e hoje eu vou mostrar como transformar um inteiro numa data é um integer to date eu já tenho aqui um botão então eu vou entrar com o botão direito no código integer to date e aqui o valor da data em clero já era assim só que eu vou mostrar essa informação apenas pra vocês vão ver agora eu vou fazer o seguinte ó eu vou copiar vou botar aqui o ano só que aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tirar vírgula aqui eu vou tirar o parênteses e vou botar aqui agora aqui eu vou botar mês e aqui eu vou botar dia agora vamos testar aqui mostrou a data aqui botou só o ano aqui só o mês e aqui só o dia é isso pessoal até mais